Se não parar de paranoia, nosso amor para E se cedir o sentimento, o coração dispara É todo amor pra dentro, é solidão pra fora É nosso amor chegando e aduindo embora Assim mentir o solo, se completar em tudo Olha a mentira com verdade, não combina em nada Olha eu prefiro ficar budo e calar seu grito Silêncio por resposta, é a pior pancada E deixe que o tempo vai resolver tudo E no final do jogo é que vem a virada Brincar na beira do abismo é um absurdo A sorte vem pra quem já tem cartas marcadas Eu e você, o amor é o trio que não se separa A gente é pedra bruta que se lapida, vira joia rara Eu e você, o amor é o trio que não se separa A gente é pedra bruta que se lapida, vira joia rara Se não parar de paranoia, nosso amor não para Mas se sentir o sentimento, o coração dispara Todo amor pra dentro, é solidão pra fora É nosso amor chegando e aduindo embora Mas se sentir o sol se completa em tudo Olha a mentira com verdade, não combina em nada Prefiro ficar budo que calar seu grito Silêncio por resposta, é a pior pancada E deixe que o tempo vai resolver tudo É no final do jogo que vem a virada Brincar na beira do abismo é um absurdo A sorte vem pra quem já tem cartas marcadas Eu e você, o amor é o trio que não se separa A gente é pedra bruta que se lapida, vira joia rara Eu e você, o amor é o trio que não se separa A gente é pedra bruta que se lapida, vira joia rara Eu e você, o amor é o trio que não se separa A gente é pedra bruta que se lapida, vira joia rara A gente é pedra bruta que se lapida, vira joia rara